A magia do Natal começa a tomar forma com a montagem imponente da árvore de 12 metros, símbolo central do Natal Luzes do Sertão de Currais Novos. Doze trabalhadores se unem para transformar a praça em um cenário encantador. Chicó é artista plástico e veio de Açu, atendendo o convite do amigo Assis Costa para colaborar na montagem dos equipamentos. Doze metros da árvore, eu estou integrando na equipe de Assis Costa, são duas pessoas. Eu tive o prazer de ter esse convite dele para vir fazer parte da equipe para esse evento, que é o Natal de Currais Novos. Isso para mim é muito gratificante. O trabalho dele é gigante, é um cara que já é reconhecido na cidade. E as expectativas são muitas, e a gente está dando gás para que isso seja realizado. Ontem teve chuva, a gente não pôde, hoje também, mas a gente está aqui. São 12 pessoas, a árvore tem 12 metros, é um metro por cada pessoa. Eu vim diretamente de Açu para compor essa equipe dele, e sou amigo dele já de um tempo, artista, plástico, e estou fazendo de um tudo um pouco. Como eu sou artista plástico, trabalho em várias áreas. E para estar aqui nessa equipe, o cara tem que ter sangue. Então estou aqui, é um prazer muito grande. E, assim, para mim, é uma surpresa ter esse evento no Rio Grande do Norte, que a gente não tem. E depois que ele me chamou para fazer parte da equipe, eu vim saber que o Natal de Currais Novos é um evento grande natalino, que em outro lugar não tem. Então isso é show de bola. E, assim, os parabéns para a cidade de Currais Novos, né? Parabéns para a equipe de Assis Costa, que está aí se empolgando, o pessoal muito compromissado com a arte. E espero que isso continue, né? Que isso é muito bacana. Que traz o turista, né? O pessoal da cidade se mobiliza para vir ver. O acendimento da árvore, da estrutura, tudo vai ficar muito lindo. Então eu estou também ansioso para ver que é o primeiro ano que estou participando, né? Então para mim é show de bola.